Vamos às notícias da política, porque o dia foi marcado pela adesão de Veneziano Vital a Pedro Cunha Lima. Veneziano foi o quarto colocado na disputa ao governo. A consolidação da aliança foi feita na sede do MDB. O presidente do partido, Veneziano Vital do Rego, chegou ao evento de anúncio já acompanhado de Pedro Cunha Lima do PSDB. Eles quebraram uma rivalidade histórica na Paraíba. Quarto colocado no primeiro turno na disputa pelo governo, o senador veneziano declarou apoio a Pedro, mantendo ainda o voto em Lula para a presidência. Nós confirmamos nesse instante aquilo que nacionalmente e estadualmente sempre disseram, o nosso apoio reiterado, firme, de poder não apenas ajudar, mas confirmar e ampliar os nossos esforços comuns, que é a votação do nosso presidente Lula, e em nível estadual mantendo a coerência de quem fez campanha na oposição e não poderia desconhecer nesse momento a construção dessa aliança. A Paraíba, em sua maioria, quer mudança. E a gente tem o dever de cumprir com esse papel. Então, esta aliança recebe essa mensagem do povo paraíba para cumprir com essa missão. Deixo aqui toda a expressão do meu agradecimento, uma honra. Adversários de veneziano em Campina Grande, como o deputado federal eleito Romero Rodrigues e o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, não estiveram no evento. Adversários de veneziano em Campina Grande, como o deputado federal eleito Romero Rodrigues e 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 o deputado 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 eleito Romero